As esposas dos jornalistas birmaneses da Reuters, Waloni e Kiasoho, acompanharam nesta sexta-feira a decisão sobre a apelação feita pela defesa dos dois contra a condenação a sete anos de prisão. Eles foram condenados de violar segredos de Estado por terem investigado um massacre de muçulmanos roíndias por parte do exército de Mianmar. O juiz afirmou que o veredito em primeira instância esteve de acordo com as leis em vigor. Agora a defesa pode recorrer à Suprema Corte. Waloni, de 32 anos, e Kiasoho, de 28, foram novamente declarados culpados de violarem a Lei de Segredos de Estado, que remonta à época colonial. Ambos são acusados de terem obtido documentos relacionados com as operações das forças de segurança birmanesas no estado de Hakaim. Essa região do noroeste de Mianmar é palco de abusos contra a minoria muçulmana roíndias. A repressão militar dessa comunidade em 2017 foi classificada de genocida pela ONU e obrigou 700 mil roíndias a se exilarem em Bangladesh.